A gente dá uma ajuda. Você sabe produzir artesanato? Você pode aprender. Pra deixar aí o presente do seu pai ser algo manual, afetuoso, o artesão e apresentador Marcelo Dagan vai ensinar um kit pro seu pai. É simples, bonito e uma opção linda pra presentear quem você ama. É hora daquele quadro que você adora! Vamos lá! Você em casa! Dia dos Pais é sempre uma data meio complicadinha, né? Então a gente vai fazer um kit para o Dia dos Pais que você pode aí incrementar com outras coisas e de uma maneira simples, fácil e que atende dois tipos de pais. Um pai mais discreto e um pai mais aventureiro, digamos assim. Pra isso eu vou precisar do quê? Desse tecido chevron, esse tecido aqui que é mais africano, mais tribal, que tem uma coisa mais orgânica, meio patchwork. Então uma pegada mais aventureira e uma pegada mais chiquezinha, certo? Aí, por exemplo, tem esses caderninhos aqui que você encontra com facilidade em papelarias e é bem baratinho, inclusive. Tem umas mensagens aqui, inclusive, que eu vou ler depois. Mas é esse caderninho, é facinho de achar. Vou pegar cola branca. Pincelzinho. Vou cortar esse aqui. Vou cortar uma tira do tecido chevron, mas tem que ser bem certinho aqui pra ficar bem bacana, tá? Se você quiser desfiar um pouquinho, também fica legal. Mas vamos fazer com ele bem certinho mesmo. Cola branca. A gente tá trabalhando com tecido e com papel. Então, a gente não faz nenhum tipo de diluição sobre ela, tá? Bem pouquinho de cola. Aqui, acerto. Não preciso passar o tecido, porque no que eu agitei com a cola, ele já segurou. E eu tô achando que eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar um outro pedaço pra fazer essa parte interna aqui, pra ficar igual. Tem uma coisa que acontece, às vezes, quando você tá colando tecido, que é um fiapinho de linha ficar no meio da colagem. E esse fiapinho faz volume, por incrível que pareça. O bom é que você pode tirar o tecido e recolocar, né? Essa peça vai ser manuseada. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, passar cola branca em cima do tecido. Pra poder plastificar esse tecido. Aproveito e passo também sobre a capa do caderninho, porque aí fica tudo com o mesmo brilho, a mesma textura. E a gente garante que vai ficar bem acabado. Aqui, eu dei um tom para o meu caderninho. Vou fazer a mesma coisa. Ó, acertei exatamente aqui a tirinha do elástico. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Olha aqui. Esse, mais aventureiro. Também passei a cola branca por cima, pra dar aquela protegida. E esse, mais chiquezinho. Certo? Quero fazer um kit. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse pano de copa Criative, que vem em sete cores diferentes. Um com fundo vermelho. Peguei a tira de tecido igualzinho que eu apliquei ali e coloquei aqui com o pão de alinhavo em toda a volta. Detalhe, pra que ele não desfie, eu peguei um pouquinho de termolina leitosa, diluí um pouquinho em álcool e passei em toda a volta, como a gente já fez aqui no programa algumas vezes. E depois, com o pão de alinhavo, prendi a cianinha vermelha pra fazer um contraste legal aqui. Poderia ser amarelo, poderia ser laranja, o pano de copa poderia ser laranja também. Que também ficaria... Todas as cores que estão aqui, combinariam com esse pano de copa. Mas esse pano de copa Criative, ele é bem gostoso, bem encorpado. Ele pode ser usado também como uma toalhinha, né? Então, vou fazer esse acabamento aqui, dobra aqui, dobra aqui, deixando o tecido que foi aplicado pra combinar aqui com isso, certo? Temos um kitzinho. A mesma coisa eu fiz com esse pano de copa Criative, só que com esse tecido que combina com essa cadranetinha aqui. E peguei a cianinha e também apliquei aqui com o pão de alinhavo, usando a linha preta. Eu usei, para prender a cianinha preta, uma linha preta. A mesma cor, tanto da linha quanto da cianinha, pra poder desaparecer, ficar invisível. E aqui a mesma coisa. Que linha que eu usei? Aquela linha de novelo, perlé, aquela da Colts Corrente, que é super boa pra isso, e resistente e forte. E prendi aqui também do mesmo jeito. Repito, pega a termolina leitosa e dilua em álcool. Não dilua em água, tá? Dilua no álcool, porque o álcool aumenta a capacidade do tecido de receber a termolina. Ele vai aprofundar a termolina num lugar que ela não iria sem o álcool. E aí prendi aqui e faz também a mesma coisa. Um conjuntinho aqui da caderneta com essa toalhinha aqui, certo? Fiz aqui. Também ornou. Só que eu quero colocar isso em algum lugar para deixar mais bonito. Então o que foi feito aqui? Dentro de uma caixa de MDF, foi pintado de cinza, que combina com o nosso tecido. E a gente já ensinou algumas vezes aqui a você revestir uma caixinha de MDF, certo? Então junta bonitinho, faz o recorte certinho. E aí eu vou pegar uma cianinha preta e vou fazer aqui na tampa o seguinte. Um pouquinho de cola quente. Pode ser cola de silicone, pode ser cola universal também, tá? Um pouquinho aqui. Não exagera. E posiciona aqui na parte de dentro da caixinha. Para fazer um acabamento legal. Cuidado com os fiapinhos da cola quente, pelo amor de Deus. Fechou. Vou fazer mais uma cianinha aqui agora. Fazendo uma brincadeira aqui, ó. Aqui, ó, eu vou encaixar a cianinha exatamente no desenho que já existe embaixo, tá? Pra poder ficar mais legal. E aí eu tenho dois kits diferentes para o dia dos pais. Que você pode, logicamente, achar o tecido que combina mais com você. E fazer as cores que combinam. Aliás, que combinam com você não. Combinam com o seu pai, né? Porque tem que fazer para ele, não para você. E aí você tem um kit que é bacana porque ele pode utilizar isso de verdade, né? A caixa ele pode guardar coisas dentro do escritório dele. Beijo!